Vamos para Campo Grande agora? Então nós vamos para a capital agora, vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta terça-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho falar sobre educação, Ana. A gente está nesse clima de expectativa em relação ao Enem, que teve a sua primeira prova nesse domingo. No próximo domingo temos a segunda prova, mas vale lembrar que as inscrições para o vestibular da UEMES, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, estão abertas até essa quinta-feira. Os inscritos devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 até as 23 horas e 59 minutos do dia 10 de novembro. Lembrando sempre de observar o horário de funcionamento do sistema bancário. A inscrição só será efetivada após a confirmação pela FAPEC do pagamento do valor dessa taxa de inscrição. 24 horas após o pagamento, os inscritos devem conferir na área do candidato no site da FAPEC se os dados da inscrição feita pela internet foram recebidos e se o pagamento da taxa de inscrição foi reconhecido. Caso não tenha sido, o candidato deve entrar em contato com a FAPEC pelos telefones 67-3345-5910 ou 3345-5915. Esse contato também pode ser feito por e-mail no arroba, desculpa, no e-mail concurso arroba fapec.org. Ao todo serão oferecidas 811 vagas em 38 cursos, distribuídos em 13 cidades aqui do Estado. A prova objetiva e a prova de redação do vestibular vão acontecer no dia 26 de novembro, das 8 da manhã até 1 da tarde, tanto aqui em Campo Grande, quanto aí em Três Lagoas e em outras 16 cidades aqui do Estado. A convocação para a realização dessas provas está prevista para o dia 20 de novembro. Os locais de realização das provas serão divulgados por meio de um edital específico, que será publicado nos portais da UEMES e da FAPEC. Ana?